Bom, peço desculpa da interrupção, tive que ir buscar a Daisy, ela veio ter comigo, mas eu já não sei onde ela estava, tive que ir a estar aqui, porque aquilo parece-me ali um buraco muito perigoso. Eu não sei o que é, se está para aqui, estou com um bocado de receio, estou com um bocado de receio, porque eu não sei o que é que vou para aqui encontrar. Ah, eu não sei se isto aqui, o chão é, se o chão é de fiar ou não, mas é bonito, sim senhora, gostei de vir ver, escutava o barulho, até me assustei, escutava o barulho, mas não sabia o que era, mas é muito bonitinho, sim senhora. Um grande, uma grande piscina que está aqui, ah tá, a Daisy, agora vem ali por um canal, de lavar aqui, é a pena isto não ter acesso, dava aqui uma boa piscina para a garotada vir brincar aqui, haviam de explorar mais isto. Espera lá, já vou, Daisy. Olha, isto é um sítio bonito, e o acesso não é muito, não é muito fácil vir aqui, não, como podem ver. Ela quer vir, mas ela, isto é perigoso para ela, tenho medo, ela sabe nadar, mas, sou uma mãe galinha, que tem sempre medo. Um sítio muito, muito bonito, é pena, eu escutava isto, este barulho, desta enxurrada, mas nunca tinha vindo aqui, porque, como podem ver, por todo lado, o acesso, não é fácil vir aqui. Está tudo aí, está tudo aí assim, com mato por todo lado, árvores caídas, então a gente desceu ali, não fica muito longe, mas o acesso é perigoso. Perdão, pelo menos agora, pelo menos agora, no inverno, está tudo escorregadinho. É uma saída de água, bem bonitinha, natural, sem a mão humana. Já vai Daisy, tu és muito perigosa, tu vais por todo lado, pões-te em todo o buraco, e depois podes lá ficar, hã? Mas já tu sabe, hã? Pode ser perigoso, hã? Olha-me só para isto. Maravilhoso, mas vê-se que não vêm aqui pessoas, porque isto não está nada, carreiros feitos, não está nada perfeito. Mas pronto, como eu sou curiosa, gostei de vir cá ver. Vá, então, corre, que eu levo, já tiro a corda daqui, vá, anda. Vamos, vamos. Vamos, no verão, talvez o acesso seja mais fácil, com tudo seco. Isto aqui, pode haver buracos. Veja que não sabe, são as folhas encobridos. Vamos para o mesmo caminho. Aqui já conheço, já sei que não há buracos. Uh, Daisy, até tu ficas presa nos pauzinhos, hã? Olha, 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 olha. Olha, eu gostei de lá ir. Sim, senhora. Mais um sítio bonito que a gente se encontrou, Daisy, hã? Ai, eu especo-me toda aqui, com estes pauz nos olhos. Daisy, a dona já não sabe onde a cadeira. Pois é, eu vim meter aqui num sítio pior. Mas já foi por aqui que eu passei, acho eu. Tenho aqui meus passos marcados. Uh, é, cá chegámos acima. Ai, uf, que maravilha. Está ali naquele buraco, ali ao fundo. Como podem constatar. Já viemos ver o sol. O solinho lindo. Adoro estes árvores. Estão até acima. Tantos troncozinhos ali na subida. E daqui está tudo. Está tudo já sem folhas, quase. Já caiu quase tudo. Ai, estas lindas. Uau. Com o sol a dar-lhe, ainda brilham mais. Não, 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 Daisy. Anda aqui. Não vais para lá sozinha. Isso é que era bom. Eu sei que tu não morrias, que sabes bem nadar. Aquilo também não me parece ser muito fundo, mas... Mas... Não, 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 não. Não, não, não.